Vamos conversar com o experiente Teguinha, jogador do Capim Pubo, comenta essa grande vitória Teguinha da equipe do Capim Pubo ante o tabuleiro grande, vitória que deixa o Capim Pubo aí respirando aliviado na busca por classificação. Benito, é isso aí, boa tarde a todos. Nós praticamente entremos no jogo com aquela pressão e aí tomamos um gol, está fora, mas o time é muito aguerrido, esse time do Capim Pubo é desse jeito todo mundo sabe. É na vontade, é na guerra e fomos lá e buscamos a virada e estamos no campeonato. Você acha que essa virada, essa grande vitória foi muito principalmente pelo fato de vocês virem para o jogo sabendo que se empatasse, estava praticamente fora e se tivesse sofrido a derrota estava eliminado. Isso pesou muito? Eu acredito mais ou menos que pode ter sido, por conta da pressão, tomamos um gol muito cedo por esse tempo, tomamos um gol de cobrança de escanteio, mas como nós já mostramos vários e vários anos, nosso time é muito forte, nosso grupo é muito forte e fomos em busca da virada. E viremos e estamos dentro do campeonato, agora só dependemos de nós para classificar e estamos aí. Teguinha, é uma vitória para dar moral para o time buscar mais no título? Zé Neto, é com certeza, o nosso time não entra para não ir em busca do título, o nosso time entra para ir em busca do título e é mais um campeonato, nós estamos em busca de ganhar e é isso aí, com fé em Deus, vamos chegar lá.